E aí galera, vamos para raid, prop hunt, black ops core Bora galera, bora Dessa vez ai vai ser de objetos Você viu velho, os caras do outro lado, não pode ouvir o taninho que os caras já ficam revoltados Ferrou Ah, lascou Lascou Ascou 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 . 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 Tem eu e um maluco aqui ó, não sei quem é que tá vindo comigo Lascou, vocês tão atirando em cada canto, se eles atirarem pra cá fodeu Ah, fodeu velho, fodeu mano Porra velho Mas eu durei bem cara, eu durei bem velho Ah, os cara nunca vai te minhar mano Você vai atirar sem querer na pedrinha ali cara Acertou É louco cara Ah, foi porque ele mexeu cara, ele mexeu velho É por isso cara Ah, eu não posso escolher minha arma, bosta É, chama lá aqui Talvez uma potência pela entrega aqui É louco mano É louco 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 Do outro lado eu acho Achei É louco É louco É louco É louco É louco É down Porra, ele tá com o flash de novo cara Porra O flash do game Ta em cima, ta em cima eu acho, ele mudou de objeto eu acho Matei, matei ele É só ir procurando pra subir É só ir procurando pra subir O que eles vão começar? Mas estão mudando A igreja Tive queد Growth Meu Deus, cara, velho. Tá aqui. Tá aqui perto. Tá aqui perto da sala do dinheiro aqui. Eu ouvi uma subida aqui perto. Porra, velho, cadê, velho? Acho que tá aqui, ó. Acho que tá cheio. Deixa eu ver. F***. Ferrou, não vai dar tempo não. Perdeu. Ninguém tá explorando esse lado do spawn deles, cara. Só nós, velho. É um pouco de vermelho. É um pouco de vermelho. Olha, eu encontrei ele. Tão tarde, xin. Ele veio. Descubra, descubra. Ah, f***. Boa call, mano. F***. 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 O que é o carro? Quem é o carro? Caralho Essa daí foi De lascar agora Vou usar a tática de mestre Agora Quem esconderia? Quem esconderia Perto deles Tá ligado Perto deles Tá ligado Ali Under the nose Fudeu, o cara marchou Pronto Eu mudei aqui duas vezes Seja objeto Ah Porra Ah Fudeu Já era Vai matar em 321 Um Me prendi aqui Ah Morri Morreu O cara morreu É Eles não te acham É Pior que sim O outro que se escondeu ali Você é louco O outro tá lá na janelinha Do lado da janela escondida Não Não Eles não vão adivinhar Não Eles não vão adivinhar O cara O cara tá perto dele Tá lá no janelinha Achou Achou ele Agora fudeu Pera aí Você tá mexendo Calma calma Para aí Fudeu Te achou Pô Cá Isso é louco GG Pera aí 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 Espero que tenham gostado Valeu galera Tamo junto Beleza Espero que tenham curtido Tamo junto aí